Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Estou eu novamente aqui, a continuação da minha história do vídeo passado sobre o meu amor, meu marido, né? E estava indo tudo muito bem, que ele arrumou a vaga que nós tanto queríamos, né? Lá na rescavadeira e terminou pegando amizade com outros operadores e tornou a voltar a beber novamente. Daí, então, começou uma nova jornada pesada em nossas vidas. Comecei a me bater muito, aconselhar, me preocupar, bater cabeça com ele, com a teimosia de beber, né? Quando está no vício, não tem conselho, é difícil demais. E comecei a ficar de pressão alta, comecei a ficar doente, né? Não dormia direito. Aqui ninguém em casa não dormia mais direito, né? Com essa bebedeira dele. Porque eu fiquei com muito medo dele perder o emprego, porque a gente tanto lutou, tanto esperou, né? E aqui em uma cidade pequena é muito difícil de trabalhar, né? E perder uma chance dessa é muito complicado, né? Difícil demais. Gente, vocês podem crer que em casa acabou a paz. Ninguém tinha mais paz direito, né? Ele fumando, passando a noite toda pra lá e pra cá, trazer bebida escondido e bebendo. E ficou, assim, uma falta de sossego tremenda dentro de casa, né? Ele não era valente nem violento, de jeito nenhum. Só prejudica mesmo a saúde dele. Olha, tava mesmo sem controle, sem controle com essa bebida. E a gente não sabia mais o que fazer, né? Minha mãe não tava suportando mais. Primeiro porque ela é evangélica, é de idade. Não tava conseguindo dormir bem também. Problema de visão. Bem difícil. E eu tentando segurar ele em casa pra ele não sair, pra não beber. E eu falando pra ele assim, olha, se você sair, eu não vou abrir a porta pra você entrar. Não saia. Vou tentando amenizar as coisas pra ver se ele não saía, né? Eu, minha filha, eu vou aqui e volto já, né? Não vou pra muito longe não, minha filha. Se você beber, você perde o emprego. Você chega de porre na firma, chega ressacado. Olha a saúde, nada. Também ele só aguentava beber, assim, direto, uma semana, semana e pouco. Quando se sente bem, lá que vai de novo beber. Ele, sem a bebida, é outra pessoa, outro homem. Trabalha bem, bem caprichoso com o trabalho. Açudo, estradas, enrodagens, desmatamentos. Açude, assim, ele... Não precisa nem o dono da açude dar uma metragem pra ele, assim. Nada escrito. Então, ele já faz tudo na cabeça e sai tudo certinho. É um ótimo profissional. Mas, quando bebe, só Deus na causa. E vocês não acreditam e vou falar a verdade, viu? Chegou a vez de eu tirar a chave na porta pra ele não sair. A gente ficava todo mundo dentro de casa. Pra mim, segurar ele dentro de casa, pra não beber. Porque até a noite ou de manhã cedo, é direto aos bares. A gente ia chegar de manhã, na firma, bêbado, ressacado. E aí, como é que eu ia ser, né? Eu não estava mais sem saber o que fazer. Só aqui do lado, minha filha. E quantas vezes eu já fiz isso? Ele sai e vai direto pros bares. Quando chegava, já era de porre. E com a bebidinha dentro da roupa, escondido. Cínico demais. Oh, meu amor, como é cínico. E aí, sempre assim, querendo me enganar, né? Uma vez, ele saiu e eu disse assim, se você saiu, eu não vou deixar você entrar. Pra ver se ele aprende. Se acertava, se me entendesse, me ouvia, nada. Aí, uma vez, ele saiu, foi indo para o bairro, voltou e falou pro nosso filho. Meu filho, pede pra mamãe abrir a porta pro papai, que o papai te dá 20 reais amanhã, viu? Aí ele, não adianta nem eu falar, pai. Mãe tá aqui escutando. O senhor não quer deixar de beber? Né, mãe? A mãe que sabe se vai abrir a porta ou não. Se eu prometer pra ela que não vai beber mais. Depois que ele arrumou esse trabalho, muita perseguição, muita gente querendo a vaga de trabalho. E ele é uma pessoa muito boa, eu acredito em todo mundo, pra ele todo mundo é amigo. E por hoje é só, gente linda do meu canal. Não esqueça de dar joinha nos meus vídeos. Compartilham. Inscrevam-se no meu canal, por gentileza. Não percam. Próxima continuação, não percam. Tchau!